O nome dela é Jenny Jung Eu encontrei ela no tio Pois ela faz umas paradas Por que eu me auce com você O nome dela é Jenny Jung E eu comprei ela no tio Ela não é minha namorada Mas o deveria ser O nome dela é Jenny Jung Eu encontrei ela no tiro Mas era mais uma espada, mas eu não faço com você E toda vez que você me libera, eu vou desportar só O meu medo me ganho de amor Foi gostosa, na verdade que eu peço aquele que eu dou Meu Deus, eu não mereço, eu não sei o meu dor Veja comigo que pegue, se eu tenho dor Não há mais medo, não há mais medo, não há mais medo Se por amor eu não sei a dor, aí vai ser que é o estrago O meu medo me ganho de amor, não há mais uma garota Suidão e companhia da minha desigualdade Viva Jeová, eu vou a casa já Onde eu sinto que eu tô vindo na cidade